Marcelo Moreira, põe na tela o Claudinho. 38 celulares roubados ou furtados. Se você foi vítima recentemente de um ataque no centro de São Paulo, o seu aparelho pode estar aqui. São 21 de última geração, avaliados cada um em mais de 8 mil reais. Da Tena, todos esses aparelhos foram apreendidos por uma equipe da Cavalaria do Batalhão de Choque da PM Paulista durante uma abordagem de rodina na rua Guaianazes, onde está agora o fluxo de dependentes químicos da Cracolândia. Dois senegaleses tentaram escapar dos policiais militares que faziam patrulhamento preventivo no centro. Eles jogaram duas mochilas no chão, mas acabaram confessando o crime. Os dois senegaleses contaram que compraram celulares das mãos de criminosos e revenderiam, ainda hoje, para um outro receptador. Eles falaram que eles revendiam o celular no período noturno, revendiam ali na região mesmo, para que outras pessoas dessem o destino, desbloquear, utilizar. Além dos celulares, os pênis apreenderam quatro câmeras fotográficas, nove relógios de pulso, um computador portátil e aproximadamente 4 mil reais. Dinheiro da revenda de celulares roubados. O que estava na mão da sociedade, que foi roubado, não fica muito tempo. Rouba, vai parar rapidamente na mão dos receptadores. Eles incentivam que isso aconteça, para que eles consigam ter esse lucro final.